Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra TV Alviverde, já deixa seu like, se inscreve porque domingo tem jogo aí importante e a gente vai fazer aquele react raiz vamos fazer aquele react raiz, então eu quero que você receba a notificação desse vídeo então se inscreve, ativa o sino, comenta que ajuda muito o canal bom, vamos lá rapaziada, tem duas notícias aqui pra vocês primeiro, a parceria com a CIMED deve estar se encerrando CIMED deve estar se despedindo do Palmeiras aí já não estava uma coisa muito legal entre Palmeiras e CIMED o Palmeiras deixou de fora de algumas coletivas aí o nome da CIMED então a parceria com a CIMED deve estar se encerrando o que é bom, a parte boa é que pode procurar outros patrocinadores essa é a parte boa, mas a CIMED tem o dono da empresa e o palmeirense de família palmeirense, então a CIMED deve estar indo embora essa é uma notícia agora a outra notícia é sobre o Allianz Parque rapaziada, Allianz Parque motivo de debate aí todo dia tem uma notícia nova sobre Palmeiras e Allianz Parque e Leila Pereira bom, a W Torre vai colocar cortiça no gramado vai colocar cortiça pra fazer essa reforma que tanto falam no gramado e a expectativa do Palmeiras aí ficar fora do Allianz Parque é que o Palmeiras volte a jogar no Allianz Parque só no dia 24 de fevereiro mas o problema não para por aí a coisa não para por aí porque com essa previsão de voltar no dia 24 de fevereiro a jogar no Allianz Parque o Palmeiras vai perder alguns duelos aí vamos lá primeiro contra o Ituano dia 8 de fevereiro esse aí é tranquilo jogar apesar que o horário vai ser ruim 7h30 meu Deus do céu esse daí eu acho que nem vai dar para ir e no dia 18 de fevereiro o mais importante infelizmente no dia 18 de fevereiro o Palmeiras vai perder o jogo Palmeiras e Corinthians vai ser em Barueri infelizmente esse jogo aí um dos mais importantes do campeonato do campeonato paulista o Palmeiras vai ter que jogar em Barueri agora aqui uma coisa boa que eu estou lembrando é que o Palmeiras jogou com o Corinthians lá em Barueri se eu não me engano foi no Brasileiro ganhou de 3x0 Rony fez gol de cabeça Dudu fez outro gol não lembro o outro de quem foi mas está aí rapaziada a parte boa que vão reformar o Allianz Parque vão reformar ali a grama e a parte ruim é perder esse jogo contra o Corinthians que seria legal a gente fazer em casa esse jogo mas não tendo o Allianz Parque pelo menos vão reformar a gente vai jogar em Barueri e pensando aqui numa hipótese pode ser que reduza o valor dos ingressos e a gente tem aí casa cheia lá em Barueri vamos esperar né rapaziada vamos esperar para ver o que vai ser feito quanto essa questão de ingresso ou se também Palmeiras conseguiria voltar antes não sei como vai ser esse planejamento grande abraço para todo mundo deixa seu like ativa o sino se inscreve porque vai ter react raiz tem react raiz num jogo muito importante ano passado a gente estava junto ganhamos do Flamengo e esse ano vamos estar junto de novo gravando react contra o São Paulo valeu rapaziada grande abraço para todo mundo